Esse é o terror da Norte, zero um da putaria porra Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Eu vou deseses tomar Richard Opa da liberam Eu vou desista Eu vou desesmar bladent dynamics Eu vou desmiddly Tu sabia como você faz oização Vem no Cefa Serpa Vem no quê de fórdio Vem no Cefa Serpa Vem no P violento Tudo eu chego E o que deixo do pessoal Não Go 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 Funcionou que me vego Vem no Cefa Serpa Vem no Cefa Serpa Vem no Cefa Serpa Vem no P violento Os hernous continuam, eva que deixar parte Os um dos que se comprem, eva que deixar parte 兎, eva que deixar parte Os um dos que se comprem, eva que deixar parte Vem, vem no Cebacepa, vem no Panicônia Vem, se você não te encoma Riva aqui, deixa forte, os seus amigos se comem Riva aqui, deixa forte Vem, vem no Safa Fata, faça, 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 faça Fala, pare, por pedaça 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 Música 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 Música